Hoje aqui na Avenida Paulista, em alguns momentos esta manhã mal se podia enxergar esse prédio onde funcionava a sede 2 da SESC. Nós já estamos aqui com a cronometragem em cima. Já foram dados os três avisos de sirene e aguarda-se para qualquer momento, portanto, a implosão. Aparentemente tudo conforme o previsto. Eu tenho ao meu lado o presidente da SESC, o Wilson de Araújo Costa. E aí, presidente, como é que foi a implosão? Emocionante e parece que tudo decorreu de acordo com as previsões. Ou seja, eu não percebi nenhum abalo, nenhum efeito perverso sobre os prédios vizinhos e sobre a parte traseira do nosso sede 2. Eu acho que tudo correu a contento da impressão. Naturalmente isso vai ser apurado melhor com o exame local que os técnicos vão fazer. Bem, agora os outros prédios serão recuperados? A SESC ainda não adotou uma solução definitiva para o problema, mas a ideia é essa, de recuperação. Pode ser que a recuperação não seja feita pela própria SESC, que ela venda o restante no estado em que está. Muito bom, obrigado, presidente. Vamos ver agora outra vez a implosão em câmara lenta. Atenção, portanto.